Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ana Furtado. O câncer não é mais o meu vilão. As redes sociais se tornaram uma importante ferramenta de acolhimento para Ana Furtado, que luta contra um câncer de mama e tem compartilhado com seus seguidores todas as etapas do tratamento. Neste sábado, 23, a apresentadora falou sobre o aprendizado que está tendo nesse período. O câncer não é mais o meu vilão. Ele se tornou o meu professor. E como boa aluna em que sempre fui tenho aprendido cada lição com a sabedoria que nem eu sabia que possuía, escreve Ana em poste no Instagram. Se abra para se redescobrir, se reconectar consigo mesmo e reaprender a viver. Essa tem sido uma oportunidade extraordinária para me amar e me conhecer cada dia a mais. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.